Oh, lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua E aquelas flores que deixavam no portão que sempre viam assinados no cartão O mântico anônimo O mântico anônimo Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão que sempre vinha assinado no cartão Eu sou romântico anônimo Eu sou romântico anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Pra te mostrar que eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Pra te mostrar que eu era Eu era